Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu decidi filmar um vídeo, um vídeo, eu não sei quantas vezes já disse, é a introdução e é sempre nesta palavra, por isso eu não vou tentar mais, ok? Ficamos por aqui. Eu vou fazer um vídeo, velha guarda. Eu decidi filmar o que tenho na minha mochila. Eu já não me lembro há quanto tempo é que eu fiz este vídeo, eu não me lembro o que é que eu usei, que mal é que eu estava a usar na altura, já foi há imenso tempo, por isso eu vou voltar a fazer um destes, um vídeo destes. Eu vou mostrar o que é que eu tenho na minha mini mochila, ela está bem carregada. Eu não sei como é que ela fechou hoje, ela normalmente não fecha, vejam, as alças estão quase, quase a arrebentar. Por isso eu tenho muita coisa aqui dentro, mas eu não faço ideia o que tenho aqui dentro. Eu não sei o que é que vai sair daqui. Eu sei que tenho muita coisa de lábios, porque os meus acrílicos têm muitos buracos vazios, por isso eles têm que estar aqui dentro, ou no carro. Eu comprei esta mochila na Primark, já tem algum tempinho. Eu nem me lembro de quanto é que ela gostou, mas ela é resistente. E muita gente me pergunta, o que é que trazes nessa mini mochila, que está completamente cheia, como eu disse às vezes nem fecha, o que é que te cabe aí dentro? Cabe-me essa coisa, acreditem. E eu tento não usar malas grandes, nem mochilas grandes, porque parece que eu ando sempre com a casa às costas, e que é demasiado peso. E cabe trazer estas mochilas, e é exatamente a mesma coisa, trago os fechos todos. Ok, isso aí de mais demoras, vamos lá ver o que é que tem aqui dentro. Eu não faço a mesma ideia do que é que tem por aqui. A primeira coisa que eu agarro é uma Tangle Teaser Mini Alcântara. Foi a Blur Cosmética que me ofereceu, vinha num dos sacos, num dos eventos que eu fui, e ela está bastante estragada, porque ela anda aqui para dentro. Mas dá imenso jeito, eu gosto de ter sempre uma Tangle Teaser, porque não me traça o cabelo, principalmente agora loira. Dá imenso jeito mesmo, e tira os nozes sem puxar, sem estragar. Por isso, eu tenho que ter sempre um pente comigo, ou uma escova, e eu tirei este pão para aqui. Eu ando sempre com a minha Power Bank, e eu recebo imensas perguntas sobre esta Power Bank. É da marca TP-Link, foi o crescente que me ofereceu, por isso, eu não faço ideia de onde é que ele comprou, quanto é que custou, dá para 4 cargas. E este já não é o cabo original, porque eu estrago os cabos todos, mas sim, anda sempre, sempre comigo. Sempre, eu precisei sempre de dar uma logo carregada. Está daqui. Também tenho aqui o meu mini porta-moedas, é da Primark, é nude, nude rosado. Eu, de antes, adorava aqueles porta-moedas gigantes, que parecia um pochete, aliás, eu só saía com isso. Mas lá está, desde que comecei a usar estas mochilas, dá imenso jeito porta-moedas assim. Além disso, eu não ando com muito dinheiro, eu não gosto de andar com dinheiro, ando com uns troquitos, e é mais à base de cartões, e depois começa a acumular muitos papéis, por isso, eu tento usar estes mais pequeninos, para não ter muita coisa. Outra coisa que anda sempre comigo, é esta bolsinha, que eu chamo bolsinha SOS, porque tem tudo o que eu preciso, em alguma necessidade. E esta bolsinha era de um kit de unhas da Primark, já muito antigo, e eu aproveitei a bolsa, porque é o tamanho perfeito. Aqui tenho um penso higiênico, porque é sempre preciso. Tenho pensos rápidos, tenho o Brufene, porque naquelas alturas de mês, só isto é que me ajuda. E tenho o Fucidine, porque os meus quilórdos voltaram a aparecer. Um, um voltou a aparecer. Estou-me a ser sincera, eu não tive assim muito cuidado, para o manter quietinho, por isso, eu ando sempre com o Fucidine, agora para me ajudar. E se eu me esquecer de aplicar algum dia, ele está sempre comigo, a ver se esta porra, não aparece mais. As minhas orelhas para sarar, são horríveis, levam muito, muito, muito tempo mesmo. Por isso é que ainda nem sequer tirei, estes piercings, nem sequer fui mudar, porque para quê? Eles ainda estão a sarar. Mas está difícil, já é normal, há piercings que eu fiz, nem sequer sararam atualmente, e eu acabei por tirar, porque eu estava a ter demasiadas infecções, por isso... Também tenho aqui os meus fornos, coisa que normalmente eu não ando com eles, mas eu precisei deles para editar um vídeo, e não estava em casa, por isso eu a tirei para aqui, e aqui ficou. Também tenho um dos melhores cremes de mãos, na minha opinião, eu adoro os cremes de mãos da Candice Bernice, este é o lado rosa da vida, e está quase a acabar. Uma caixa de pastilha elástica, completamente vazia, mas tenho aqui outra. Um talão da clínica veterinária, eu passo lá a vida. Tenho aqui outro talão, da cascata, restaurantes. Eu tenho imensos botões aqui. Tenho um espelho, é da Primark, custou 1,5€, é bastante antigo, mas dá imenso jeito, e eu gosto do facto de ser liopardo. Ó o fico. Isto aqui em canto. Olha o pincel comigo. Não é muito tão mal. Eu não costumo andar com maquilhagem, nem com pincéis, eu não gosto de retocar maquilhagem, eu tenho medo que parte, que destrua tudo, e que extraga tudo, portanto, eu nunca ando com maquilhagem, até estranho ver este pincel, eu não sei porquê que... porquê que eu tenho aqui. Ah, se calhar foi por causa do casamento, sim. Eu gosto deste pincel, The Real Techniques, o Deluxe Crease Brush. Eu gosto de o ter por perto, para eliminar estas bolinhas, que vão surgindo, e eu, sim, eu tirei para aqui, porque eu tive um casamento recentemente, e um baby shower, por isso, eu gosto de andar com este pincel, só para fazer isto. Assim, elimina as linhas, e, dá a andar. uma caneta em forma de batom, foi a minha melhor nome, eu que me mostrei lá dentro de trás, por isso, eu não faço ideia onde é que ela comprou, obviamente, não vou perguntar, de quanto custou, mas, não tem nome, nem nada disso, mas, dá imenso cheio ter uma caneta comigo, nunca se sabe o que é que é preciso escrever, por isso, e esta é a minha cara, tipo, é um batom, com cristais. Por acaso, tenho aqui a minha pinça, é da Primark, é um pack de duas, custou um euro e meio, super barato, e eu adoro esta, a maiorzinha, e eu tirei aqui para dentro, porque eu usei pestanas para as festas, e eu levo sempre as minhas pestanas, quando as uso, nunca me saiu nenhuma pestana, nunca foi preciso tirá-la do sítio, e voltar a colocar, mas, nunca se sabe, não é verdade, eu posso chorar, ou qualquer coisa, nunca se sabe, ela pode me saltar fora, por isso, eu ando sempre, sempre que eu aplico pestanas, eu uso, ou melhor, eu ando com as pestanas, na mochila, ou na carteira, e atiro também, a minha, pinça, ok, antes de mostrar, eu, sempre que aplico, um batom novo, e eu preciso retocar, algo do dia, eu atiro para a mochila, ok, eu já vi que tenho muitos aqui, ok, eu não retoco maquilhagem, mas, às vezes, o batom, ou assim, eu gosto de andar comigo, principalmente, quando são tons fortes, ou nudes, porque, fica aquelas beiras estranhas, testo, por isso, eu acabo por tirar e retocar, mas, eu tenho muita coisa aqui, ok, estamos preparadas, vamos lá começar, aos meses atrás, eu lembro-me que a Barba publicou um post no Instagram, ou assim, com a quantidade de batons que tinha na mala, e eu lembro que foi ver e tinha imensos, tipo, tinha uma coisa, e eu lembro que guardei isto todos na altura, que só deixei mesmo o bálsamo, mas, parece que voltei a cair no mesmo erro, e tem imensa coisa aqui, tem o bálsamo, anda sempre comigo, é da Labello, o soft rosé, eu adoro este, Filler Instinct, da NYX, este é no tom, brunch drunk, é um favorito recente, e eu tenho usado, quase todos os dias, por isso, não me admira que ele esteja aqui, Lip Velvet, de Jorge de la Garza, este é no tom Nude, um dos meus nudos favoritos, e eu adoro esta fórmula, Powerpuff Flippy, da NYX, este é no tom Puppy Love, eu adoro este tom, é coral, e gosto bastante de me ver loira com ele, eu gosto bastante desta fórmula também, um dos meus nudos favoritos, é o Psegoli, da Candice Bernice, é um batom líquido matte, eu gosto bastante, eu usei hoje, eu usei hoje, um dos meus vermelhos favoritos, é da It Style Irresistible Lips, e este é no tom Pure Red, adoro, dos batons líquidos, mais leves, que existe no mercado, super leves, muito confortáveis, é um matte mesmo muito confortável, e super duradouro, é sem dúvida, dos meus batons favoritos, estão só para experimentar mais tons, eu só experimentei este, e gosto mesmo muito, outro batom líquido matte, da Candice Bernice, este é o Nude Lily, também é um dos meus nudos favoritos, eu uso imenso, mais um da Candice Bernice, este é o batom em barra, que eu não consigo ver assim, Nudez, este é sem dúvida, dos meus tons favoritos, adoro a fórmula, adoro a cor, uso imenso mesmo, próximo, é da Inglot, com a Jennifer Lopez, este é o Dolce, e eu adoro a fórmula deste batom, é cremoso, mas é super duradouro, e a cor é lindíssima, mais um batom da Candice Bernice, desta vez é o Coralindo, este é um matte veludo, eu gosto muito deste tom também, acho que já não uso há muito tempo, mas eu gosto muito dele, este é o meu favorito, o Butter Gloss da NYX, este é no tom Madalene, eu tenho no carro, eu tenho na mochila, eu tenho em casa, eu tenho em todo lado, porque eu gosto mesmo muito dele, é o meu gloss favorito nude, é bastante pigmentado para ser gloss, a cor é lindíssima, é dos meus nudes favoritos, e é bastante duradouro, apesar de ser gloss, tem imenso brilho, é super pigmentado e uniforme, por isso eu gosto mesmo dele, e tem que ter em todo lado, este é lindíssimo, é o tom Amendoali, e eu gosto bastante, e sempre que eu uso, eu recebo elogios, e perguntam-me qual é o batom que eu estou a usar, e outro batom daqui, mata quem disse Bernice, este é no tom Vermelhi, é dos tons mais bonitos, que a marca tem, em termos de vermelho, eu gosto bastante, uso imenso, é um vermelho mais quente, eu gosto bastante, caso não tenham reparado, os batons líquidos, daqui a disse Bernice, eu gosto de todos, não é? Mas, até que escolher, seriam estes. E eu já não me lembrava, que tinha este gloss, porque eu atirei para aqui, e nunca mais me lembrei dele, é da Inglot, o Sleek Scream, e este é no tom 92, aliás, o número 92, é um nudo mais frio, eu gosto bastante, de usar este gloss, e lá está, eu atirei para aqui, já não me lembrava que eu tinha, oh nossa, eu tenho pacotes de ketchup, do McDonald's, eu só gosto dos ketchup de lá, ok, e às vezes dou uma mais, e eu atiro para aqui, para comer em casa, uma mola, tem que andar sempre por perto, eu tenho uma em todo lado, assim como um elástico, não com cabelos, e por fim, tenho estas moedas todas, para aqui atiradas, às vezes eu recebo o troco, e não estou para procurar pela carteira, atiro cá para dentro, agora fiz exatamente a mesma coisa, porque é muita coisa, e a mochila, está muito cheia, para andar a procurar para alguma coisa, e é tudo o que eu tenho na minha mochila, foi bastante divertido, eu até gostei mesmo, encontrei coisas que não fazia ideia, que tinha para lá, a pior parte agora vai ser arrumar isto tudo, sim, porque eu juro, que não vou tirar os batons todos, aqui para dentro outra vez, eu vou colocá-los no sítio deles, porque têm a sua casinha, não precisa andar todos, na mochila, não sei nem o que tinha a cabeça, vocês também são assim, tiram imensos batons, para dentro da mochila, ou só andam com um óleo, e se chega, eu claramente, perco a noção das coisas, e acho que não tenho mais nada a dizer, eu espero muito ter gostado deste vídeo, vemo-nos na próxima, e aí,